Olá galerinha do canal David Busso, feriadão de outubro de 2021, chuva caindo aqui em Júlia Anuária, aí estamos aqui na rodoviária, tem um carrinho da Giro aí, um G7 Topo, tem aqui o Montalvando Montes Claros, aqui do lado do interior da Novo Horizonte, aqui foi chuva aqui bastante forte, fala pessoal do canal aí, mais um veículo aí a serviço da Giro Turismo, Rota Federal, novidade aqui na rodoviária de Januária, temos ali um bebê da Novo Horizonte, vai sair daqui a pouco, baita carrão aí, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora temos Novo Horizonte, ó, Januária, Brasília. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí